Leila Beatriz dos Santos Manganés. Eu sou artesana, mexo com as formas barrocas e as coroinhas, os ramaletes, né? Poder colocar também nas asas das crianças. Tudo, né? Desmoração. Eu aprendi com a dona Judite Ferreira Pinto. Eu aprendi aos 12 anos de idade, né? Saí de lá pra casar. E dei continuação com esse trabalho. Já repassei, já repassei, fui chamada no museu em 1980, a Maria Luísa, né? Fui convidada pra dar um curso no museu. E lá eu tive várias alunas. E depois a prefeitura também. Eu dei o curso aí na Ravendo, aqui em Sabará também, no Conselho de Arte. O que significa pra mim? Ah, significa, nossa, acho que a minha vida, né? Porque a gente dedica com muito amor, né? Tem que ter, assim, muito carinho, né? Pela arte, muito gosto. E isso significa muito, muito mesmo pra mim, né? É com muito carinho, com muito amor que eu dedico e passo também, né? Pra as pessoas que aprenderam, que eu também aprendi. Bom, agora é igual eu tava falando, né? Porque de papel, não existe mais o papel, né? Eu vou cheirar, mas não tem mais os papéis. E agora é outra técnica, né? Que eles estão usando, que é o metal. Mas, mesmo assim, com o papel, a gente pode enfeitar bandeiras, né? Muitas coisas, fazer muitas festas com o papel. A gente faz, assim, uma pesquisa, né? Até dar certo, mas tá muito difícil de encontrar o papel certo. Porque acabou esse papel rochete. Tchau, tchau.